Um pedreiro de 55 anos ficou ferido na tarde de quinta-feira após sofrer uma queda de uma altura aproximada de 3,5 metros no Jardim Petrópolis. Ele e o ajudante realizavam a montagem da laje de uma residência quando ele teria pisado em uma viga sofrendo a queda. A gente estava montando a laje, ele pisou na nervura e a nervura acabou quebrando e ele caiu de uma altura de 3,5 metros, mais ou menos. Ele machucou um pouco a bacia, pelo que o bombeiro falou, estava meio inconsciente ainda. Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou o socorro ao homem que apresentou uma fratura em quadril. Além disso, durante o socorro ele estava muito confuso. Nós fomos acionados para essa caída de plano elevado, chegando no local nós observamos que a vítima estava deitada, muito confusa. Realizamos os primeiros atendimentos, constatamos que ela tinha contusões na região do quadril referindo bastante dor nas costas, mas todos os movimentos preservados. Nós a conduzimos até o hospital de plantão, hospital C1000, para a realização de exames complementares. Os informados que a vítima tem diabetes, pode ser uma situação no quadro de hipoglicemia também, mas também pode ser um TCE leve. Então, por ver das dúvidas, nós decidimos trazê-lo. Ele estava um pouco confuso e devido a isso a gente não o liberou no local. Ele foi trazido contra a sua própria vontade. O pedreiro executava a tarefa com o auxílio de um adolescente de 15 anos. De acordo com o garoto, eles não usavam o equipamento de segurança. Não, a gente não usava o equipamento de segurança, não. De acordo com a equipe de socorro, todo e qualquer trabalho em alturas exige que os trabalhadores usem os equipamentos de proteção individual. Os equipamentos de proteção individual é extremamente recomendado para esse tipo de serviço. Na situação, observou-se que não estava sendo empregado o uso dos mesmos. A vítima foi trazida até o hospital para a realização de exames complementares e constatar quais eram os reais ferimentos dela.